É um ganho para o país, as eleições são corretas, neste ano nós voltamos aos princípios da impressão do mapa de cada urna. Nas eleições passadas nós não tínhamos isso, a impressão, a nova legislação eleitoral permite que seja impresso o mapa eleitoral de cada urna, o que confirma mais uma vez a idoneidade desse processo, garantindo também aos fiscais de partido um acompanhamento urna a urna, sessão eleitoral a sessão eleitoral.